Salve tropa, e aí? Tudo na paz com vocês, meu povo? Seguinte, no vídeo de hoje, como prometido no vídeo anterior, nós iremos falar sobre a minha Sony FX30 e quais configurações que eu utilizo para extrair o máximo que esse brinquedo aqui consegue entregar para a gente. Então, ficou curioso, está querendo comprar uma FX30 ou comprou e ainda não sabe como configurá-la? Assiste esse vídeo até o final, que ele é para você. Mas antes da gente ir para o menu da câmera, eu queria pedir um favorzão para você. É rápido e é simples. Se você não é inscrito aqui no canal, clica no botão inscrever-se e já deixa o like para o YouTube sentir que esse conteúdo aqui é relevante e mandar para mais pessoas. Beleza? Eu vou dar um tempinho aqui para você ir lá e clicar no botão de inscrever-se sem problema algum, sem pressa. Já clicou? Então agora sim, bora lá para o menu da câmera. Então vamos começar pela velocidade do obturador. Eu gravo quase 90% dos meus trabalhos em 60 fps. raras as vezes que eu gravo em 24 quando eu tenho algo falado ou 120 quando eu quero dar muito destaque no meu take. Mas boa parte do projeto é em 60 fps. Já pensando na manipulação da posse, fazendo um slow motion, um speed ramp. A velocidade do obturador, como regra, vai ser sempre o dobro do nosso fps. Então se aqui fosse 24, lá teria que ser 48 ou superior. Tem câmeras que não tem o valor dobrado certinho, igual a minha. É 40 ou 50, então a gente sempre vai arredondar para cima. Como eu estou gravando em 60 fps, tem que ser 120, só que ele não tem. Então a gente arredonda para cima no 125. O ISO base quando eu gravo em Cineye, ele só tem duas opções. Então eu gravo em ISO base 800 quando eu estou de dia e 2500 quando eu estou gravando na parte da tarde ou quando já está começando a escurecer. Eu não gosto de gravar em S-Log de noite, então eu deixo o PP off, tá? Mas essa é uma configuração que eu posso falar em outro vídeo. O EI, o Exposição Index, ele é somente para visualização. Ele é muito mais para você conseguir entender o que você consegue alcançar com esse arquivo, tá? Ele não faz alteração nenhuma no seu projeto final. Como o ISO base, ele é fixo, todos os seus arquivos vão ter uma exposição fixa, desde o começo ao fim da sua gravação. Então esse aqui você consegue alterar durante a gravação, mas é somente para visualização. No material final, ele vai ser o mesmo. Mesmo que isso aqui fosse 200 ou 3200. O resultado final, ele vai ser o mesmo, já que é uma configuração somente para visualização. O LUT, eu tenho alguns LUTs importados aqui que eu fiz nas minhas captações. São LUTs baseados nas minhas necessidades. Mas a FX30 tem LUTs de fábrica, como o E709, e o 709, 800%, que é um pouco mais agressivo. Se você não quer visualizar nenhum LUT na sua captação, é só você deixar em S-Log3, porque aí o material vai ficar da forma como está sendo captada. O equilíbrio de branco, eu sempre gravo baseado em Kelvins, tá? Eu não utilizo essas configurações padrões, principalmente essas aqui de lâmpadas. Nossa, são horríveis. Raras as vezes que eu uso luz do dia, mas essas indoor, sombra, nublado, isso aqui eu não uso, não. Eu gosto de utilizar um aplicativo chamado Light Spectrum, onde ele faz o balanço de branco geral da minha cena, e aí eu coloco em Kelvins aqui a temperatura ideal para a minha captação. Eu não uso aqueles padrões. Ah, e já vamos aproveitar que eu estou falando disso. Deixa eu mostrar aqui para vocês o aplicativo. Ele é este aqui, ó. Light Spectrum. Não sei se a câmera vai focar. É um aplicativo que me mostra aqui em cima, em Kelvins, a temperatura do meu ambiente. Ele faz um balanço, né, das cores, de tudo que tem ali na minha frente. Então eu utilizo ele para fazer a calibragem do balanço de branco. Eu não uso essas configurações tradicionais que vem na câmera de sol, nuvem, sombra, indoor. Tem lá as lâmpadas, né? Essas aí eu acho muito ralas e também não fica próximo do ideal, né, do que eu realmente preciso. Então com o Light Spectrum eu consegui resolver isso de uma forma mais segura, né? É um aplicativo muito fácil, não tem botão nenhum. É só você abrir ele e apontar para a sua cena. O formato de ficheiro eu gosto de gravar em XAVC-S 4K, que é o H.264. Se você tem o Windows, esse é o formato mais indicado. Se você tem Mac, o XAVC-HS é o mais indicado para você, já que ele filma em H.265 e é mais fluidos em Mac. Mas como o meu editor usa o Windows, eu preciso passar um material que fique mais leve para ele editar. XAVC-HD eu não uso e o All-Intra, só em casos de extrema necessidade, que provavelmente você já deve ter assistido no primeiro vídeo aqui do canal, é o material com mais informação. Também, ao mesmo tempo, é o maior material que essa câmera consegue oferecer. Então vamos deixar em XAVC-S 4K. A taxa de bits, ela sempre vai ser a maior, tá? Nunca filmar em 4208 bits se você tem uma câmera que te oferece 10 bits. Essa função de LUT é somente para visualização, caso você tenha selecionado algum LUT aqui. Eu gosto de deixar sempre ativo depois que eu fiz todas as minhas configurações e fiz um balanço geral do meu cenário, tá? Por que eu gosto de deixar o LUT ativo? Porque o cliente, na maioria das vezes, pede para visualizar esse material ali na câmera para ver como está saindo o projeto, né? Para ver se está tudo de acordo com o que ele tem pensado para esse trabalho. Mas, se eu deixar o LUT off, ele vai visualizar um arquivo totalmente descontrastado e dessaturado. Então, para ele, esse arquivo vai estar ruim. Eu já tive situações assim do cliente falar, poxa, o arquivo, eu acho que ele está meio lavado, está meio sem vida. Essa coleção aqui, a gente quer trabalhar com bastante cores e, né? Eu acho que as cores não estão fiéis à peça. E aí eu tive que explicar que era uma câmera de cinema, que era um perfil lavado para eu conseguir ter o máximo de informações possíveis e que todas as cores do cenário eu iria recuperar numa pós. Mas, até você explicar isso, tem cliente que não vai ter nem paciência. Você vai falar, vai falar, vai falar e ele vai continuar preocupado com o serviço. Então, eu sempre deixo o LUT on para visualização na hora da gravação e na hora de assistir o material também. O proxy é uma função que eu deixo desligado. Eu deixo ligado, às vezes, quando o meu editor vai fazer todo o trabalho de edição. Mas, na maioria das vezes, ele faz a decupagem e me devolve o material. Então, não precisa de proxy já que não vai ter um material muito pesado para poder decupar. Vai ser um material cru do jeito que saiu da câmera e ele consegue fazer isso sem proxy. Aqui em redução de ruído eu sempre deixo em off porque ele é péssimo para poder fazer esse ajuste no automático. E o nível de áudio eu gosto de sempre deixar entre 12 e 14 dependendo do microfone que eu estou utilizando. Se é o lapela ou se é o direcional. Bom, fiz um corte aqui para a gente voltar em uma parte muito importante da nossa captação. Eu não falei da página principal 2. Eu fiz uma marcação mas só para vocês entenderem o formato que eu gravo é o log. Eu não gravo em Cine 4 ou HLG. Ou eu gravo em log ou eu gravo desligado com PP off. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui eu não coloco nenhum picture profile. E gravo tudo que está acontecendo nas cores reais. Mas isso aqui eu só utilizo em caso onde eu não tenho uma boa iluminação por exemplo à noite ou quando o estúdio ou o cenário em que eu estou fazendo a minha captação também não tem uma iluminação muito interessante e eu não consigo montar os meus equipamentos de luz. O PP off ele me dá um pouco mais de segurança para trabalhar desta forma. Eu sinto que o S-Log ele causa muito ruído então para não ter problemas na pós eu prefiro gravar com o picture profile desligado. Então aqui eu uso somente Cine AI não uso nem o rápido e nem o flexível. O flexível seria como se fosse nas câmeras mais antigas da Sony onde você calibra ali o ISO mínimo mas fazendo uma compensação de exposição na verdade você pode deixar com o ISO automático e fazendo uma compensação de exposição aqui ó a gente coloca ele em automático cadê? ISO automático e na compensação de exposição deixa eu só achar em que lugar que ele está aqui do menu a gente faz uma compensação para 1.3 ou 1.7 que seria o ideal para o S-Log 3 na FX30 nas câmeras mais antigas da Sony eu não gravo em S-Log 3 como por exemplo essa gravação que eu estou fazendo agora é S-Log 2 no S-Log 2 eu faço a compensação de exposição para 2.0 mas no S-Log 3 eu faço ou 1.7 ou 1.3 para mim já dá uma exposição ideal onde eu tenho pouco ruído nas baixas luzes e eu consigo ter um controle maior também nas altas então isso aqui só quando eu escolho trabalhar com o ISO flexível mas eu raramente uso isso eu prefiro o Cinear eu acho que ele é muito mais simples de se utilizar já que a gente consegue eliminar mais um ponto aí na hora da nossa produção que é a preocupação com o ISO o ISO como ele é fixo ou ele é 800 ou ele é 2500 aqui em gama de cores sempre utilizar S-Gamut 3.cine ele tem uma gama de cor muito maior do que a S-Gamut 3 e aqui em Integrar Ficheiro eu não mudo nada eu deixo desativado aqui são configurações muito aleatórias não vai fazer diferença nenhuma o que a gente vai colocar aqui que é onde a gente vai gravar o nosso material aqui é o nome do meu material e aqui vai estar em M porque ele está na função de memória eu faço as minhas configurações de vídeo e salvo ela na memória da minha câmera para poder facilitar na hora de trocar então quando eu vou gravar em lugares que tem ambientes diferentes eu faço as configurações baseadas em cada ambiente e a Sony FX30 me dá três opções de memórias então eu posso gravar aqui por exemplo PP Off aqui S-Log 2 e aqui sei lá alguma outra configuração que eu queira utilizar durante o meu trabalho por exemplo aqui eu posso gravar em S-Log 2 60 FPS e aqui eu posso gravar em S-Log 2 120 ou até mesmo 24 FPS se eu for fazer alguma coisa mais como se fosse falado uma entrevista esse menu de fotografia ele é praticamente a mesma coisa que a gente mexeu aqui então eu não vou passar por ele vamos já para esta parte aqui equilíbrio de branco como eu já falei para vocês eu utilizo o Kelvin para poder fazer a calibragem do meu branco e aqui em prioridade de white balance muita gente deixa em ambiente eu não gosto eu deixo sempre em branco e apresentação de zebra eu deixo quando eu vou fazer a captação ligado e padrão intervalo 45 mais ou menos zoom para ter uma exposição de pele perfeita tem muita gente que grava em 100 eu já vi 95 e já vi também 75 mas eu acho que aqui já é uma configuração de pessoa para pessoa acho que cada um pode ter a configuração que mais lhe atende não precisa ser exatamente igual a minha tudo que eu estou falando aqui é de acordo com os meus testes os meus trabalhos e as minhas captações não é uma regra não é o que eu peguei lá no site da Sony e tem que ser assim eu acho que a câmera ela trabalha de forma individual para cada pessoa cada um consegue extrair de uma forma diferente os seus conteúdos tem pessoas que trabalham com HLG eu particularmente não consigo trabalhar com cine eu acho que é um perfil muito sensível e já outras pessoas fazem resultados e trabalhos incríveis com cine seja cine 1 2 3 ou 4 então faça testes na sua casa não pegue o que eu estou falando aqui como regra isso aqui pode ser só um norte para quem ainda não conhece o menu da câmera ou também quem está mexendo com o Sony pela primeira vez e não sabe o que cada coisa ali no menu significa então segue como base mas faça testes porque aí você vai saber como que a câmera trabalha e o que realmente ela pode te entregar gente me perdoem fui falar que ia pegar uma lente para gravar para vocês e esqueci que a minha lente é manual então aqui não vai aparecer mas quando eu estou com lente automática a velocidade de transição de autofoco eu sempre deixo 3 ou 2 eu gosto dessa transição mais suave eu não gosto de uma transição muito agressiva fica muito mais cinematográfico dessa forma área de focagem eu uso grande eu já utilizei essa função zona aqui mas não gostei muito eu acho que acabou prejudicando alguns trabalhos e eu voltei para grande então hoje eu faço 100% das minhas captações nessa área de focagem limite da área de focagem isso aqui eu não uso cor da moldura eu deixo em branco para poder chamar menos atenção possível e aqui eu sempre deixo ligado e humano para quem não sabe a fx30 também pode focar ou no animal ou numa ave se você estiver fazendo a captação de pessoas e animais então ele pode priorizar o outro assunto que não seja o humano vamos voltar aqui isso aqui não interessa assistente de focagem não uso ampliação de focagem eu uso saliência quando eu estou trabalhando no manual eu deixo sempre ligado o nível de saliência eu deixo alto e a cor eu gosto de deixar o amarelo porque facilita a visualização então a saliência vai mostrar onde a minha câmera está focando quer ver eu vou mudar aqui o campo de foco não está mais focando ali na JBL está trazendo foco para algo mais próximo da minha lente porém como eu não tenho nada não vai dar para mostrar esse foco aqui para vocês agora quando eu cravo foco lá na JBL ele vai aparecendo no amarelo até ficar mais cheia a minha imagem e aí me mostra que o JBL está focado aqui é para visualização e aqui já algumas configurações de conexão tem o menu principal aqui o meu menu que a Sony FX30 deixa você montar o menu com as funções que você mais utiliza então eu deixo aqui o mapeamento de pixel que é uma função que a câmera sempre pede depois que ela passa um bom tempo desligado ele vai fazer um mapeamento dos pixels e vai calcular o preto antes da sua câmera começar a gravar o brilho do monitor eu deixo aqui também porque quando eu estou gravando em externa a visualização é muito difícil então eu altero aqui o aspect ratio eu deixo aqui também para quando eu estou fazendo algumas fotos lá na igreja então eu consigo mudar o formato sem ter que ficar entrando no menu de foto e formatar que é uma função muito importante para mim entre um trabalho e outro eu sempre preciso resetar o meu cartão de memória para deixar espaço então eu sempre estou utilizando essa função o memória definida da câmera eu gosto de deixar aqui também porque é uma função que eu uso com muita frequência geralmente as minhas captações elas são sempre em situações diferentes então a FX30 ela tem o modo de memória então eu consigo deixar algumas memórias prontas caso eu vá fazer várias configurações em ambientes diferentes vai precisar voltar então eu já deixo meio que setado para cada cenário uma configuração e aí para salvar as configurações eu venho aqui em salvar memória e aí eu escolho em qual slot que eu vou querer gravar a configuração que eu acabei de colocar e o steadshot eu deixo sempre ativo salvo as vezes que eu deixo a câmera num tripé então eu desligo para poder ganhar um campinho a mais aí de captação é bem mínimo a mudança mas ó dá para ver que há um espaço branco entre a JBL e a mesa se eu ativar o steadshot ele fica bem rente já ao meu limite do vídeo então essas são as configurações que eu utilizo na minha FX30 são coisas bem básicas e faz eu ter os resultados que vocês têm acompanhado nas minhas redes sociais beleza? então é isso rapaziada espero que vocês tenham gostado desse vídeo espero que tenha sido claro tudo que eu expliquei aqui para vocês lembrando mais uma vez isto não é regra eu vou até dar um zoom aqui para facilitar isso não é regra treine teste configure mude altere vai fazendo aí tudo que der na telha para você conhecer realmente a sua câmera afinal de contas ela vai ser a sua melhor aliada nos seus trabalhos não vai ser eu eu só estou aqui para apontar um norte agora o caminho que você vai fazer até chegar lá é você que decide então é isso vamos ficando por aqui espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você achou que faltou alguma configuração deixa aqui nos comentários que eu vou te responder fechou? e mais uma vez conto com a sua contribuição para a construção dos próximos vídeos deixa aqui alguma sugestão ideia, tema dúvida curiosidade que você tem sobre o meu trabalho sobre o audiovisual ou até mesmo sobre a Sony FX30 só deixar aqui no comentário fechou? nos vemos no próximo vídeo fiquem com Deus e até a próxima tchau tchau tchau